Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Laura, esse é o Veg com Carinho. E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer aquafaba caseira do jeito certo. E se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. E pra quem nunca ouviu falar, a aquafaba é a água do cozimento de leguminosas mais concentrada. E pra que ela serve, né? Bom, ela pode ser usada pra fazer mil coisas diferentes. Na minha opinião, ela é um dos ingredientes mais mágicos aí do mundo vegano. Com ela você pode fazer mousses, bolos, maionese, muitas coisas, merengue. Inclusive, já tem um vídeo que eu usei aqui. Geralmente, a aquafaba utilizada pra essas receitas é a aquafaba que vem na latinha do grão de bico em conserva. Mas como eu sei que muitas pessoas não conseguem encontrar e não é um produto, um ingrediente tão acessível pra todo mundo, eu resolvi trazer esse guia pra ensinar vocês a fazer esse ingrediente super versátil, maravilhoso em casa. Então vamos começar. A gente vai começar colocando em uma vasilha ou em um escorredor de macarrão ou em uma peneira 500 gramas de grão de bico cru. Depois a gente vai dar uma boa lavada nesses grãos. Agora a gente vai passar esses grãos já lavados pra uma vasilha bem grande e cobrir eles com água. Agora é só deixar de molho por 8 horas. Depois que passar esse tempo, a gente vai descartar a água do molho, lavar bem os grãos novamente e colocar eles em uma panela de pressão. Cobre os grãos com 1,5 litro de água e é muito importante seguir essa medida. Tampa a panela, liga o fogo e a gente vai deixar eles cozinhando. Depois que começar a pegar a pressão, a gente vai deixar ele por 20 minutinhos. E depois vamos desligar o fogo e deixar a pressão da panela sair sozinha. E agora você vai escorrer a água do cozimento do grão de bico e vai reservar. Aqui nessa parte é muito importante medir a sua aquafaba e ver se ela está apurada o suficiente. Então você só vai lá, medir a água e ver se ela tem a quantidade de 3 xícaras. Se estiver nessa quantidade, já pode seguir para o próximo passo. Mas se não, você vai ter que reduzir um pouco essa água para ter certeza que ela vai ficar na consistência certa e que vai dar para usar ela nas receitas. E para fazer isso é bem rapidinho. Eu só voltei ela para a panela de pressão e dei uma reduzida ali por uns 5, 10 minutinhos. Nada mais do que isso. Depois eu medi de novo e deu 3 xícaras. Então eu parti para o próximo passo. Agora você só vai pegar essa nossa quase aquafaba e vai colocar num recipiente maior e vai juntar com o grão de bico que a gente acabou de cozinhar. Agora a nossa aquafaba está quase pronta. O último passo é colocar ela na geladeira e amanhã ela já vai estar pronta para ser usada. Vocês podem ver que rendeu bastante. Então num ponto de vista econômico vale bem mais a pena você fazer aquafaba em casa ao invés de comprar a latinha do grão de bico pronta. Acontece em algumas receitas é que a latinha de grão de bico é usada como uma forma de padronizar ali a concentração da aquafaba e o efeito que ela vai ter na receita. E é muito, muito, muito importante seguir todos esses passos certinhos para ter certeza que ela vai chegar na consistência, que ela vai dar ali o efeito que você está buscando em cada receita em que você for usar esse ingrediente mágico, perfeito, maravilhoso. Então segue direitinho esse espaço segue direitinho esse guia aqui que vai dar tudo certo. Voltei aqui no dia seguinte o grão de bico já ficou na geladeira por um dia e agora o que a gente vai fazer é só escorrer os grãos guardar, né, para usar em outras receitas e a gente vai ficar com essa água que já está pronta para ser usada. Só isso é muito simples, muito fácil vale muito a pena fazer esse ingrediente em casa e façam em casa e guardem porque as próximas receitas do canal vão ser usando a aquafaba e vão ser receitas maravilhosas incríveis super fáceis e super acessíveis. E esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado você de alguma forma e se vocês tiverem gostado não deixem de curtir de compartilhar de se inscrever no canal porque é muito importante para mim e é isso gente um beijo até a próxima!